Este é o hino nacional da Suíça, mas não vai ser por muito tempo. As autoridades do país consideram que o atual hino já não reflete a realidade do país, por isso decidiram submeter várias propostas à votação. Há, ao todo, seis apresentadas, três retomam a melodia atual e mudam apenas a letra, duas dão um novo arranjo à melodia e uma tem uma música completamente nova. A letra é sempre nova. Cada proposta apresenta versões em todas as quatro línguas oficiais da Suíça, o francês, o alemão, o italiano e o româns. A votação é feita pela internet. Cada votante recebe depois uma SMS para confirmar o voto. Mas atenção, mesmo se os votos estão abertos a todas as nacionalidades, não só aos suíços, é obrigatório ter um número de telemóvel suíço para poder votar. Música 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 Música